Mateus capítulo 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo genjoado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele porém respondendo disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo Porque está escrito Que os anjos dará ordens a teu respeito E tornar-te-ão nas mãos Para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhes Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse-lhes Tudo isso te darei Se prostado me adorares Então disse-lhes Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a eles servirás Então o diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E o serviram Jesus porém Ouvindo que João estava preso Voltou para Galileia E deixando Nazaré Foi habitar em Cafarnaum Cidade marítima Nos confins de Zebulon e Naftali Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías Que diz A terra de Zebulon e a terra de Naftali Junto ao caminho do mar Além do Jordão A Galileia das nações O povo que estava assentado em trevas Viu uma grande luz E ao que estavam assentados na região E sombra da morte A luz raiou Desde então Começou Jesus a pregar E a dizer Arrependei-vos Porque é chegado o reino dos céus E Jesus Andando junto ao mar da Galileia Viu a dois irmãos Simão Chamado Pedro E André Os quais lançavam as redes no mar Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Então eles Deixando logo as redes Seguiram-no E adiantando-se dali Viu outros dois irmãos Tiago Filho de Zebedeu E João Seu irmão Num barco com seu pai Zebedeu Consertando as redes E chamou-os Eles Deixando imediatamente O barco E seus pais Seguiram-no E percorria Jesus Toda a Galileia Ensinando Nas suas sinagogas E pregando O evangelho Do reino E curando Todas as enfermidades E moléstias Entre o povo E a sua fama Correu por toda a Síria E traziam-lhes Todos Os que padeciam Acometidos de várias Enfermidades E tormentos Os endemoniados Os lunáticos E os paralíticos E ele Os curava E seguia-o Uma grande Multidão Da Galileia De Decápolis De Jerusalém Da Judéia E de além Do Jordão Música Música Obrigado.